E aí Estamos aí, BR-110 Continuamos aqui, sentido Jeremo Alvo e depois Paulo Afonso, né? Era pra ter um quebra-mola aqui, né? Lá que ali atrás e tal, beleza, vambora Quem for rodar por aqui, ó Na descida da Serra ali, depois do Cícero Dantas Tem muito, muito não Mas tem um bocado de buraco Muita curva, então Pra pegar com atenção Ricardo, que talvez vá rodar por aqui Cuidado, é uma região que costuma chover Se aparentemente tá no período de chuva aqui Talvez a situação lá se agrave um pouco mais Então, atenção aí Saindo de Cícero Dantas, sentido Paulo Afonso aqui, né? O mais tá tranquilo A gente tá aqui a 100km lá de Paulo Afonso Agora é meio-dia e 27 Acredito que umas 11, 12 e alguma coisa Aliás, 13 e alguma coisa que a gente chega lá A previsão é almoçar lá Se a fome apertar, a gente come antes Se a chuva colaborar, pode a gente sair Pra lá, começou Se eu sugeri no ouvido aí, famo a boleta Que a gente atropelou ali, aliás Uma das noites Se a chuva, a gente fica abaixo aqui Mas é, a máquina de esporte Um ponto de tempo tá alto Tá liberado Um ponto de tempo na hora que eu vejo A gente vai lá e a gente vai se pela frente Eu nunca tinha viajado Encontrado um período de chuva Não peguei nada pesado A gente vai ficar aí A gente vai levar a parte dela A gente vai conseguir buraco Buraco Buracão Pega buraco Solta a mionete pra passar direto dentro E é o tipo de buraco traiçoeiro Você vem no asfalto 100% bom E aí eles estão aí Tome reta Mas é isso Vou colocar a imagem da reta aqui Mais tarde a gente volta Eles vão precisar de um ovo que tu queres Terra da Garoula É, não estamos na terra da Garoula E aí dá O negócio é o negócio da pista Vai ter rola de veneno Muito fácil Eu tenho que gravar por sapato Vamos fazer com uma sacola de guarda O negócio é TMF Eu não vou acontecer com um allele Eu não vou dizer que é uma coisa Eu vou fazer sobre oذ whole Quem já foi pejoteiro vai conhecer essa música que a gente manda aí, é, vou nem explicar o que é pejoteiro, quem já foi sabe. É isso aí galera, uma bunda de caminhão a gente tá enjoado, depois a gente volta, um abraço aí pra todo mundo, daqui a pouco chegando em Paulo Afonso lá a gente, um abraço.